Fica muito mais próximo, às vezes nem se muda, nem sai, sempre está presente. Você foi o maior dos meus casos, em todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi, dos amores que eu tive, o mais complicado, e o mais simples pra mim. Você foi, o melhor dos meus erros, a mais estranha história, que alguém já escreveu. E é por essas e outras, que a minha saudade vai levar, de novo, e outra vez. Você foi, a mentira sincera, que eu nunca esqueci. Você foi, o melhor dos meus planos, e o maior dos mecanos, que eu vou me fazer. Nas lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu posso viver. Você foi, o melhor dos meus planos, e o maior dos meus planos, e o maior dos meus planos. Você foi, o melhor dos meus planos, e o maior dos meus planos. Você foi, o melhor dos meus planos. Você foi, o melhor dos meus planos. Eu tenho a vontade, sem nada a perder. Você foi, o melhor dos meus planos. Eu tenho a vontade, sem nada. Eu tenho a vontade, sem nada. Você foi, o melhor dos meus planos. Que o negócio conseguimos Que o que eu vou fazer Nas mudanças que eu trago na vida E se ela assaltar Que eu volto a subir Só assim Se eu conheço o encanto de mim Que o que eu vou fazer